Ciência e Arte Foi o que os alunos de Engenharia Elétrica da UFPR levaram para a abertura da 11ª edição do Paiol Digital O LUX é um projeto de extensão que estimula o estudo das ciências por meio de vídeos e experimentos de fenômenos da luz para crianças É a primeira vez que o projeto realiza uma performance artística e se apresenta para um público diferente Mas é uma maneira de você ampliar o espaço da ciência Então na universidade são vários professores, vários projetos Então a gente está tentando levar a ciência para além dos muros da universidade É bastante emocionante estar aqui representando a universidade o setor de tecnologia, curso de Engenharia Elétrica Então é uma nova frente, é um novo espaço Você interagindo com outras áreas que comumente a gente acaba não tendo muito espaço de colaboração Então é um momento único que a gente espera e poder realizar outros projetos em conjunto a partir deste O projeto LUX apresentou um espetáculo que uniu luzes, cores, poesia e teatro Os alunos puderam contar com ajuda para montar a performance Mas mesmo assim a preparação para o grande dia foi um desafio Foi realmente um clima de corrida Porque a gente teve um tempo curto para apresentar, para criar toda a apresentação Mas a gente se reunia toda semana, já fazia todos os roteiros Já começou o ensaio Foi um tempo bem corrido, a gente ficou bem nervoso O Paiol Digital, que foi o palco do LUX, é um evento mensal e gratuito idealizado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e pelo Vale do Pinhão O objetivo é promover a cultura de inovação, tecnologia e empreendedorismo na cidade com palestras sobre o tema Um dos grandes pilares do Vale do Pinhão é a conexão do ecossistema manter o ecossistema de inovação da cidade integrado E nesse ponto a Universidade Federal é nossa grande parceira Ela já esteve conosco na feira de inovação que aconteceu em março na Rua 15 com os projetos do Fórmula, do pessoal da engenharia E aqui no Paiol Digital a gente quis trazer um pouco de cultura, um pouco de arte E aí o projeto LUX é perfeito porque ele traz inovação traz cultura para dentro desse teatro maravilhoso Então é muito importante a gente ter a universidade muito próximo do setor público e também pensando na cidade e colocando seus projetos à disposição do cidadão